Chega o momento que é o momento. E tem uma coisa muito legal que vocês vão ver num documentário que vai aproveitar pra fazer a propaganda. Por favor. O meu documentário breve estará aí, vai passar na... Vai passar no Globo News e no Canal Brasil. Né? Vai ser lançado. Já tá pronto. Foi pro Festival de Gramado, ganhou o Kikito de Ouro de melhor montagem. Porra, legal. É um documentário que fala muito sobre a minha vida, sobre tudo. Quase tudo que tá no livro, ali nesse livro que eu vou deixar com vocês. E aí, eu acho que esse é um momento de, graças a Deus, estar sendo homenageado e falado ainda. E que eu tenho que agradecer muito isso. Porque eu falei, gente, agora tá num momento perigoso. A minha música Me Chama Que Eu Vou, por exemplo, eu não posso mais cantar olhando pra cima. Né? Se não chama, vai que vai. Entendeu? Vai que chama. Eu não posso mais. A gente tem que ter a real disso. Sabe que Me Chama Que Eu Vou, tem que fazer aqui. Você Me Chama Que Eu Vou, não, né? Então, eu chego a esse nível de diferença. Mas o olho é pra baixo também, né? Se não me chama, eu vou. Agora, mas não, eu quero ser cremado. Então, aqui no mesmo nível. Mas o lance é que, ali no documentário, deixaram bem claro. Me Chama Que Eu Vou, é o título do documentário. Sidney Magal Lhães. E foi colocado dessa forma exatamente por causa dessas duas personas, vamos dizer assim, que é uma pessoa que sabe que a carreira, num certo momento, vai estagnar, vai parar, ou vai diminuir muito, ou vai ficar o meu trabalho, obviamente. E que eu tô muito preparado pra isso. Então, qual é a minha prioridade agora? Eu tô com uma neta que fez dois anos anteontem. E que mora praticamente comigo por causa da pandemia. A minha vida agora se voltou completamente pra essa neta. Tenho três filhos maravilhosos. Mas se voltou pra essa neta e pra uma vida que eu quero que seja a minha vida até o fim. Eu não quero ficar no palco até o fim da minha vida. Eu acho que o meu público não merece isso. As pessoas pensam o contrário. Acham que não, que é isso. Você tem que se dar até o último respiro da sua vida. E eu não sou muito a favor disso. Eu sou a favor de me mostrar enquanto eu tenho a energia que eles esperam de mim. Na hora que a minha energia começar a fraquejar, eu vou dar pra uma criança de dois anos que não vai entender nada e vai aceitar qualquer coisa, né? Ela entra na cabaninha e diz, Vovô, vem aqui. Eu digo, não, meu amor, não vou. Vovô não vai ajoelhar aí agora, né? Senão depois tem que chamar. Vovô não adianta chamar, né? Minha mulher vai me matar de novo. Vovô não adianta chamar. Vai ter que chamar mamãe, babá, qualquer um. Mas vovô tem que levantar, vovô. Eu fui na praia outro dia. Vai ficar furiosa de novo. A mulher é aquela que me critica quando eu falo besteira. Fui pra praia, aí chega lá. Vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia. Legal, vamos pra praia. Piscininhas, piscininhas. Que delícia. Vamos brincar, vamos brincar com a netinha. Sentei e comecei a brincar com a netinha. A netinha levantou a praia inteira. Levantou, foi pra casa, todo mundo levantou. E eu fiquei na piscininha esperando alguém pra me dar a mão. E aí eu digo, gente, vem aqui me ajudar, porque meu joelho não tá respondendo, né? Fiquei muito tempo sentado, cãibra aí de aba quatro. E aí eu digo, caramba, aí como é que no palco você ainda dá... Eu digo porque o Sidney Magal tem a energia que as pessoas ainda precisam receber. Por isso que eu continuo no palco. Agora o Sidney de Magalhães já tá sabendo que essa passagem, no bom sentido, essa passagem também pode ser natural e muito legal pra mim e saudável, né? Eu não quero ficar me sentindo uma estrela fora do palco. Eu sou uma estrela no palco. Na hora que tirarem o palco de mim, eu volto a ser um ser humano como qualquer outra pessoa. Entendi. E o que você faria quando você se aposentar? Qual que é o... O que você imagina você fazendo? Você gostaria... Por exemplo, eu tenho uma pira de ir pra um lugar afastadaço. É porque você é jovem. Quantos anos você tem? 31. Ah, que maravilha. Eu também tinha tantas vontades. Agora a minha vontade é fazer exatamente o que o peixe faz. Nada. Nada, nada, nada. E ficar observando, curtindo, admirando tudo que minha neta pode me dar e que as novas gerações podem me dar. A própria música, o próprio teatro. Eu adoro ver as pessoas crescendo como pessoas, como profissionais. Isso me dá muito prazer. Então eu não quero fazer mais nada. Eu quero ser espectador de tudo aquilo que eu já vivi. Pode ser. Eu não tenho vontade de fazer mais nada. Tem uma televisona, um potronona? Com certeza, cervejinha. Eu falei que o meu sonho de consumo era virar Dorival Caymmi. Também fui esculhambado por causa disso. Porque eu disse que era uma rede. Eu quero ficar deitado embaixo de um coqueiro, tomando água de coco, ouvindo as músicas que eu sempre curtia.